Yes! Yo! Américo Gomes! Domingo Simões Praira Presidente de PESAT Presidente de Guiné-Bissau Ano de guineenses para guineenses Despe! 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 A despe, não volta a despe. Desde o norte tem o sul, o leste tem a ilha. A despe, não volta a despe. O misgaranismo, o miguelismo, a juventude também. A despe, não volta a despe. Viva, viva, equipa bom. Ai, viva, 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 equipa bom. Equipa que tem capacidade. Capacidade de compoteira. Paulo Gomes, são me bom. Suzy Barbosa, tem firmeza. Primeira dama, Paula Perra. Giraldo Martins, cabeça bom. Aristides, gomes, são me bom. André, o Jean Correia. Adiato, na nina e no mãe. Suzy, a ponte, eu me bom. Califa, zé, eu me bom. A despe, não volta a despe. A despe, não volta a despe. Gineiro Domingo Simão, presidente de Nochon. A despe, não volta a despe. Espe, mostrava-lou, desde sempre no fim. A despe, não volta a despe. 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 A despe, não volta a despe.